Ministro Gilmar Mendes do Supremo afirma que a Lava Jato ganhou proporção exagerada e indevida. Em entrevista à Globo News, na noite desta quinta-feira, o magistrado elogiou as investigações, mas apontou que elas levaram ao desaparecimento da classe política. O problema é que a classe política quase toda ela é corrupta. Percebam a relação socrática. Eu não vou falar em Sócrates para o Gilmar Mendes, que ele acha que é o meio-direita do Corinthians. Porque nós estamos falando de uma pessoa de baixíssimo nível intelectual, chamado Gilmar Mendes. Ele vai achar, e não é o ateniense, aquele que nasceu lá em 470 e morreu em 399 a.C. Não. Para o Gilmar Mendes, é o meio do Corinthians que fazia dupla ali na área de ataque com o Casagrande. É o máximo que ele consegue abstrair, porque nós temos um nível de elite muito baixo. O desaparecimento da classe política não tem nada a ver com a ação da Lava Jato nociva política. A Lava Jato está limpando a política de políticos corruptos. É outra coisa. Vejam que ele é o maior aliado dessa situação. Hoje ele é o líder do PT no STF.